Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Urgente! Equipe de TV recebe voz de prisão ao vivo ao invadir a área restrita em Brumadinho. Uma equipe de reportagem da TV Bandeirantes recebeu ordem de prisão em Brumadinho, Minas Gerais, durante uma transmissão ao vivo para o programa Brasil Urgente na tarde deste sábado. 2. Segundo o portal O Tempo, um policial disse que levariam repórteres e cinegrafistas para uma delegacia pois eles teriam invadido uma área de acesso restrito às equipes que buscam vítimas da tragédia ambiental. A equipe da banca argumentar dizendo que as imagens foram feitas com o zoom da câmera de filmagem. O policial rebate, afirmando que a ordem foi dada pelo comando da operação e garantindo que helicópteros da polícia civil flagraram a infração. A PM informou mais tarde que a equipe da banca foi retirada da área de risco e não chegou a ser conduzida até a delegacia. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado!